Morreu nesta quinta-feira um dos maiores poetas do Brasil, Armando Freitas Filho, aos 84 anos. A editora Companhia das Letras, responsável pelas obras do escritor, informou que a morte foi por complicações de saúde. Ele vinha sofrendo com problemas respiratórios há anos e estava em casa, no Rio, quando morreu. Armando Freitas Filho é vencedor de prêmios como Jabuti e o Alfonso de Guimarães, duas das maiores premiações literárias do nosso país. Helena trabalhou como pesquisador na Biblioteca Nacional e na Fundação Casa de Rui Barbosa. O escritor deixa esposa e dois filhos.